pra que você vai fazer isso vocês? sai na frente desculpa careca eu em se você falar uma coisa caraca olha palavrão onde está o coelhinho dela? deixa eu tirar isso olha o coelhinho dela olha o coelhinho dela está lindíssima na miss Oi meus amores ontem formamos mais um paredão no bbb Fernanda, Lucas e Rodriguinho tomam a disputa para o seu voto Fernanda nossa nossa que bonita fofo feio nossa um Sansão eu peguei eu peguei eu peguei vai lá pegar a paredão ai não amor que eu estava vamos correr ai 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 cadê o meu vixi cadê o meu soção? ah essa troja é dos meninos ah essa troja é dos meninos que ta na mochila Criança Cascão e cebolinha Cascão e cebolinha Foi vocês que pegaram Para o meu Sansão? Não, a gente jura Eu acho que foi a Magali Ah, Magali Eu acho que ela está Prontando Magali Magali Vem aqui agora O que foi, Mônica? Foi você que pegou O meu Meu Sansão? Não, não peguei não Deus do céu Não vou olhar já nas câmeras Eu vou olhar nas câmeras Não, Mônica, não olha não Eu vou olhar sim Não, não olha nas câmeras não Eu vou olhar Não, sim senhor Foi o Cascão e o Cebolinha Cascão e cebolinha Eu vi tudo nas câmeras Que vocês fez A gente pegamos o seu Sansão Sim menino Tá doido Pô, vai pegar o meu Sansão Agora eu vou ter que pegar Pronto, já peguei Tava dentro da mochila Agora vocês vão olhar a colheada Para Ai, tá doendo Ai, tá doendo É, vai doer Pra vocês aprenderem Eu só posso parar Se vocês aprenderem Mas a gente já aprendemos Não aprendemos nada Acabamos Eu que já acabei Ai, essa doeu Isso é pra você aprenderem Eu nunca mais pegar o meu Sansão escondido Eu, hein Pronto, Magalinha Já tá tudo esfeito Vamos abrir que lá fora E vocês podem Mas não peguem o meu Sansão Eu vou deixar aqui guardado E da minha mochila Pronto Venham aqui Vejam que eles estão correndo Ixi Vocês não estão correndo É, desculpe É que a gente tá Ficando essa luz Ixi Tá bom Sim